Abre que é sucesso, chora meu cavaco Joga a mãozinha pra cima, bota a mãozinha na cabeça Howard chega no chão, faz tudo hein mamãe Digno no Brasil, Charlão, vem comigo Vai, vai, chama Abre, 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 abre Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Eu digo, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Eu só breve um ano, cabo, surfi de semana Que é pura quebradeira Vou sair com minha galera só pra fazer uma zoeira Procurando umas gatinhas pra namorar No agromóvel, no clima da malhação A gente tá rodando a área Quando a gente chega, a galera já espalha É quem chegou aí Digno no Brasil Abre que é sucesso, chora meu cavaco Coisa linda, coisa boa, coisa boa Eu tô feliz, hein? Aô mamãe Aô papai O povo abri no coração pra mim Vai Abre, 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 abre Abre, abre... Se o bicho pegar, se o bicho pegar, mãe Se o bicho pegar, se o bicho pegar a mãe Eu digo abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Todo mundo no clima, hein? Eu quero ver as cadeiras tremendo Todo mundo no mexendo Todo mundo mexendo Ah, chama! Tire minha cueca que eu tiro sua calcinha Mas tá faltando uma coisa Tire minha cueca que eu tiro sua calcinha Mas tá faltando uma coisa Tá legal, tá legal, joga essa forra pra cima Não dá, não dá, sem camisinha não dá Não dá, não dá, sem camisinha não dá Não dá, não dá, sem camisinha não dá Vou te pegar, vou te abraçar Sem camisinha não, sem camisinha não Vou te pegar, vou te abraçar Sem camisinha não, sem camisinha não Não dá, não dá, sem camisinha não dá Não dá, não dá, sem camisinha, não dá Não dá, não dá, sem camisinha, não dá Não dá, não dá, sem camisinha, não dá Meu sexo, meu sexo, é o rock Forte, narinho, safadinho Deixa eu viver em paz, eu uso camisinha Eu vou pro meu pagode, vou com minha gatinha Quando chego num dedo, é vocês o demais Samuel é de mãe, ela me chama de papai Aí eu enlouqueço Caio na gandaia, só não cai Eu caio na gandaia, na gandaia, na gandaia Eu caio na gandaia, oh, caio na gandaia Caio na gandaia, na gandaia, na gandaia Caio na gandaia, caio na gandaia, na gandaia, na gandaia Eu quero sentir a felicidade em você Que está digno no Brasil, vem com gelão, mamãe Com essa boa, hein? Bota essas cadeiras pra trimê Geladinha Geladinha Gostosinha Jogar latinha Jogar latinha em cima Jogar latinha em cima Que pra comer no ar lá embaixo Jogar latinha em cima Se prepara pra descer no gogão Vai, 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 vai Desce, 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 desce Desce no gogão Desce no gogão Desce no gogão Desce no gogão Eu digo desce no gogão Desce no gogão Todo dia, toda hora eu quero é mais Ligeladinha, gostosinha, tão legal Eu tô falando da coçosa cerveja Que com certeza é paixão nacional Todo dia, toda hora eu quero é mais Ligeladinha, gostosinha, tão legal Eu tô falando da coçosa cerveja Que com certeza é paixão nacional Prama, Skol, Skinkariol Skinkariol Prama, Skol, Skinkariol Skinkariol Desce, 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 desce Desce no gogão 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 Se prepare, Donatinha O salgado mais gostoso da Bahia Toma, kiwi, toma, kiwi, toma, kiwi Ela gosta de kiwi, gosta como ninguém Comi de manhã, de tarde e de noite também Toda meia louca, nunca isso aí parar Com kiwi na boca, não consegue nem dançar A normalidade, ela não quer papo na hora de comer Não quer outro salgado, fica danada Quando ouve o digno, eu sou inteira Que o Brasil com certeza aceita o kiwi na boca Kiwi na boca, kiwi na boca, é que coisa louca Toma, kiwi, toma, kiwi, toma, kiwi É putão, sou putão É putão, sou putão É putão, sou putão As vezes me perguntam por que sou assim E eu beijo um aqui e beijo outro ali As vezes me perguntam por que todas me querem As vezes me perguntam por que todas me querem Querem, 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 querem Querem, querem, querem Putão, sou putão Putão, sou putão Chora! Putão, sou putão 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 É putão, sou putão Beijo em minha boca Beijo em minha boca Ai que coisa louca Ai que coisa louca Clima tá legal Com nada legal Sei que você quer Joga a mãozinha pra cima Vambora Putão, sou putão Vai Putão, sou putão É putão, sou putão Putão, sou putão Quero que o sentimento entre no seu coração Você vê a palavra de novo no Brasil Cheira um comando Vem comigo mamãe Eu te amo Você me ama Canta comigo vai Tentei, tentei, você não aceitou Tentei, porém você me humilhou Tentei desistir e ir embora Depois eu decidi vou te pegar na tora Tentei, tentei, você não aceitou Tentei, porém você me humilhou Tentei, tentei, você não aceitou Depois eu decidi vou te pegar na tora Te pegar na tora, te pegar na tora Te pegar na tora, te pegar na tora Gatinha pra ficar no mal legal Se você quiser não vou embora não Mas nessa suringueira vou te pegar na tora Você tem esse desenho sensual Eu te quero gatinha pra ficar no mal legal Se você quiser não vou embora não Mas nessa suringueira vou te pegar na tora Tentei, tentei, você não marcha então Debo nem você me humilhão Tentei, desisti e ir embora Depois eu decidi, vou te pegar na tora Tentei, tentei, você não marcha então Debo nem você me humilhão Tentei, desisti e ir embora Depois eu decidi, vou te pegar na tora Te pegar na tora, te pegar na tora Te pegar na tora, te pegar na tora Vou te pegar na tora, dá um beijo e ir embora Te pegar na tora, dá um beijo e ir embora Te pegar na tora, dá um beijo e ir embora Eu te pegar na tora, dá um beijo e ir embora Alô Manil da Bahia O gordinho mais safado Do medo Eu te disse Que maravilha, hein? Ligada! E eu ligado! E você, mamãe! Digno no Brasil Bota pra quebrar, dá uma tremidinha Dá uma rodadinha, trem, trem, danadinha Bota pra quebrar, dá uma tremidinha Dá uma rodadinha, trem, trem, danadinha Me pega, me puxa, balança A mãozinha me pega, me puxa, balança Que eu vou atrás E se me baixo, pega na bundinha dela 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 Não adianta mais fazer nada Cadê a tomada que agora vou me ligar? Não adianta mais fazer nada Cadê a tomada que agora vou me ligar? Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho em você Para com esse papo que não pode, que não dá Se no final das contas você quer me agarrar, mamãe Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Volta pra quebrar, dá uma trinidinha Dá uma rodadinha, treme, treme, danadinha Volta pra quebrar, dá uma trinidinha Dá uma rodadinha, treme, treme, danadinha Me pega, me puxa, balança A mãozinha em baixo Me pega, me puxa, balança Que eu vou atrás, em cima e embaixo Pega na bundinha dela E se me baixe, pega na bundinha dela E se me baixe, pega na bundinha da negona E se me baixe, pega na bundinha dela Não adianta mais fazer nada Cadê a tomada que agora vou me ligar Não adianta mais fazer nada Cadê a tomada que agora vou me ligar Ô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Ô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Ô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, 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 ligadinho Para com esse papo que não pode que não dá Se no final das contas você quer me agarrar Para com esse papo que não pode que não dá Se no final das contas você quer me agarrar Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você 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 Agora sim, joga a mãozinha pra cima, derruba a chão Tô ligadinho, ligadinho em você Já sei como é que é, todo mundo sambando, beijando a mulherada Quem é que tá pegando o negão? Quem é que é a polícia? Joga a mãozinha em cima, revista, revista Joga a mãozinha em cima, revista, revista Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Agora sim, agora sim, eu não quero me saber Se você estiver estressado Se você estiver com problemas Se liga no que eu vou lhe falar Ainda é você que você vai gostar Vá pra zorra, vá pra zorra, vá pra zorra, vá pra zorra Não quero ver mais, ninguém pararam Nesse esquema, nessa coisa Não acredito e não me cansa Mas a vida vem comigo, vem, 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 vem Não é brincadeira não Já tá rufando os tambores Em todo canto da cidade Já tem bafafá, já tem rumores Eu sou mingueira de negão Singueira que o povo gosta Sucesso que invade Que quando bate não tem volta Molequeira de menino Que gosta de namorar Que sempre é todo canto Vê dignão passar Ô mãe, vim pro dignão Oh mãe, vim pro dignão Ô mãe, vim pro dignão Oh mãe, vim pro dignão Não é brincadeira não Já tá rufando os tambores Em todo canto da cidade Já tem bafafá, já tem rumores Sumingueira de negão Sumingueira que o povo gosta Sucesso que invade, que quando bate não tem volta Molequeira de menino, que gosta de namorar Que já revinha todo o canto verde que não passa Oh mãe, vem pro digno, foi você Oh mãe, vem pro digno Eu digo, oh mãe, vem pro digno Oh mãe, vem pro digno Digno no Brasil, a banda do seu coração Venha comigo, vinha, mochelão, dançar, sambar A rir também, a vida tem que ser feliz Vai! Digno no Brasil, vamo nessa! Coisa linda, é? Coisa boa! Maravilha, maravilha, maravilha Vai, 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 show! Boinha, você quer que eu faça o quê? Eu faço tudo só pra ter você Eu vou na lua, eu atravesso o mar Pego uma estrela só pra te conquistar Não grita não, vou te dar carinho Fica caladinho Fica caladinha, ouvre aqui o seu pai Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha, minha minha mãe Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha, minha minha mãe Fica caladinha Eu puxo o seu cabelo Faço o que você gosta Tô tanta na bundinha Vou de frente, vou de costas Eu bato o mamãe, eu dou carinho o mamãe Eu dou beijinho o mamãe, eu dou carinho o mamãe Quebra papai, quebra mamãe Fica caladinha Fica caladinha, meu filho Fica caladinha Fica caladinha, minha mãe Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha, meu filho Fica caladinha Fica caladinha Se ela me pedir o que vou fazer Meu Deus, me ajude, mulher, não vou bater Mas ela me pede todo dia, toda hora Quando a gente faz amor Se ela me pedir o que vou fazer Meu Deus, me ajude, mulher, não vou bater Mas ela me pede todo dia, toda hora Quando a gente faz amor Se você quiser, aí eu vou te dar Vem com o digno, vem se balançar Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Eu quero ver balançar E vim que vim que vim Eu vou te dar, mamãe Vem, vem, vem Eu vou te dar, mamãe Ai mamãe, eu vou te dar mamãe, eu vou te dar, te dar, te dar Tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara mamãe Tapa na cara, tapa na cara mamãe, tapa na cara, tapa na cara Na cara, mamãe Don't dign no, dign no, dign no, dign no, no Don't dign no, dign no, dign no, dign no, dign no, no Oh, sams, sams Eai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, mãe Eu disse ai, ai, ai Agora grite, pode gritar Se ter noção, dentro de você Eu sou digno, a banda que ninguém segura E vem chegando pra valer Agora grite, pode gritar E a emoção dentro de você Eu sou digno, a banda que ninguém segura E vem chegando pra valer A minha maior alegria é ver você sambar Suiza na Bahia ou em qualquer lugar Mas por favor não deixe de cantar A minha maior alegria é ver você sambar A minha maior alegria é ver você sambar Pra me derrubar vai dar muito trabalho, pode balançar, empurrar que eu não caio Empurra com força, empurra de lado, a galera me leva, eu não fico parado Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra E lá vai eu Empurra, empurra, empurra Que a parada é dura Balança, 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 balança E o povo cai na dança Quebra, corte, cara Quebre com o negão, quebre com o brancão Quebre com o que te faz bem A discriminação não existe Quando a galera pedir pra meu cavalo chorar Eu vou levando essa massa difícil de segurar Digno que passa no meio da multidão É a batida do gueto, bate na palma da ar Quando eu mandar você jogar Mãozinha em cima e chacoalhar Quando eu pedir pro meu povão Soldar a voz do peito, do fundo do coração Chora, cavalo, que eu já vou descendo no meio da multidão Quebra, ilegal, quebra, ilegal Chora, cavalo, que eu já vou descendo no meio da multidão Quebra, ilegal, quebra, ilegal Quebra, ilegal, quebra, ilegal O que é isso, irmão? Osso em geral A feca do meu velho Falou a era negão Sem discriminação, sem iluminação Não existe carne mais cara no dedo A outra janela vir de pressa Vem curtir o balanço que é legal Digno o libera geral Não me pegue, não me toque, eu digo 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 Não me pegue, não me toque, eu tenho Canulo Black é atitude, cabelo trançado é o estilo Um axé pra todos os negros da Bahia e do Brasil e do mundo Cabelo Black é atitude, cabelo trançado é o estilo Eu digo da rapaziada, eu digo da rapaziada Do marro preto, do azul, da liberdade, a pelourinho Cabelo Black é atitude, cabelo trançado é o estilo É o estilo da rapaziada, trouxe uma tevinhada na cabeça Magnitude comigo, eu com cabelo dread, me sinto negro com o estilo É o estilo, é a cheiro, coisa linda, coisa boa É o estilo da rapaziada Largo o dread, largo o dread, largo o dread, largo o dread pivete Larga o dread pivete Larga o dread pivete Larga o dread pivete Oh, 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 oh